Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vou falar sobre o shampoo Dove Ritual de Fortalecimento. Esse aqui é o de abacate. Vou falar tudo o que você precisa saber sobre esse shampoo aqui. Se vale a pena, qual é o valor, tudo isso. Aqui no canal você encontra vídeos sobre vários assuntos, como por exemplo, resenhas de produtos, tutoriais de maquiagem, dicas e receitas de como você pode cuidar muito bem do seu cabelo. Então já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Nós estamos hashtag rumo aos mil inscritos. Estamos quase lá. E também não esquece de ativar o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos. Aqui no canal eu posto vídeo duas vezes na semana. Então se você não ativa o sininho, você pode acabar perdendo alguns desses conteúdos que eu trago aqui para o canal. Agora sim, recado dado, vamos começar o vídeo. Gente, se vocês estiverem ouvindo algum barulho, alguma bateção, é porque está tendo uma construção aqui perto de casa. Uma construção, uma reforma, não sei muito bem o que é. Então se vocês estiverem ouvindo alguns barulhos, é isso, tá bom? Então vamos lá. Esse shampoo Dove aqui, ritual de fortalecimento de abacate, o objetivo dele, como o próprio nome diz, é para fortalecer os cabelos. E esse shampoo, ele tem abacate e extrato de calêndula. A promessa dele é reduzir a queda de cabelos a partir da primeira lavagem. Essa embalagem aqui que eu comprei é de 400 ml. O preço dele varia entre 12,90 e 18,90. Nesse aqui que é o pote maior, eu paguei por ele 18,90. Onde você pode encontrar esse shampoo? Tanto em farmácias quanto em supermercados. Ele é muito fácil de achar. E aqui atrás do produto ainda fala que ele é uma linha de produtos inspirada nos rituais de cuidados com os cabelos praticadas pelas mulheres ao redor do mundo. Combinando nutrição avançada com o poder da natureza. E esse shampoo, ele foi feito inspirado nos rituais da América Central de tratar a queda de cabelos pela quebra com abacate e extrato de calêndula. Ricos ingredientes conhecidos por suas propriedades anti-quebra. Então é isso que esse shampoo promete. O que eu senti no meu cabelo? Esse shampoo aqui, ele deixou meu cabelo muito hidratado. Gostei muito do resultado que ele deixou no meu cabelo. O cabelo, ele ficou bem hidratado, mas sem deixar pesado, sabe? Também ele deixou meu cabelo sem frizz. Não deixou nenhum arrepiado no meu cabelo. Então eu gostei muito desse efeito que ele deu. Eu tô usando esse shampoo há mais ou menos duas semanas e meia. Então eu ainda não consegui perceber um resultado significativo no fortalecimento ou na quebra dos fios. Eu não vi com relação a isso ainda, porque tem pouco tempo que eu uso ele. Mas com relação a hidratação, maciez, brilho e sem frizz, isso daí eu percebi de imediato. Realmente ele dá esse efeito. Vou mostrar pra vocês agora a consistência desse shampoo. Tá vendo? Ele tem essa consistência aqui, ó. Ele é um shampoo branquinho. Então ele não vai dar pigmentação no fio, pra quem tem fios claros. E ele tem um cheiro muito bom. É um cheiro bem típico da Dove mesmo. É um cheiro gostoso. Eu gostei. E essa é a consistência dele. E também, além do shampoo, eu sei que tem um condicionador também. Eu comprei só o shampoo. Gente, eram essas considerações que eu tinha pra fazer sobre esse shampoo. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. E já deixa aqui embaixo nos comentários se você já usou esse shampoo. E se sim, quanto que ele custou aí na sua cidade? Coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um beijo pra vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.